Nesse vídeo vamos jogar uma fangame de Five Nights at the Frights Chamada Five Nights at the Frights Rewritten 87 Uma fangame de FNAF 2 bem mais realista e bem mais perturbadora do que a original Então eu espero realmente que vocês gostem do nosso vídeo, ok? E que nessa fangame eu vou estar jogando somente a Noite 1, ok galera? Então se vocês querem que eu realmente jogue ela do início até o final, zerando ela completamente Então vamos estabelecer uma meta aqui de 50 likes, isso mesmo que você acabou de ouvir Bateram essa meta eu vou estar fazendo uma live tentando zerar essa fangame aqui de Five Nights at the Frights 2, ok galera? Então antes de eu começar a jogar aqui, é claro, já deixa aquele seu like, inscreva-se no canal Ativa o sino de notificações pra você não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal Beleza? Agora sim, sem enrolações, vamos jogar! E olha lá galera, já estou aqui no menu da tela do Five Nights at the Frights Rewritten 87 Uma fangame de FNAF 2 bem mais realista e bem mais perturbadora do que a original Então bora lá galera, vamos ver como é que vai ser essa fangame, ok? Essa fangame aqui gente, o Rewritten, que você já deve lembrar, é do mesmo criador que já fez o primeiro, ok gente? E aqui não está na frente do 2, está como o 87, eu acho que se refere a um monte de 87 Ou o ano que foi lançado, eu acho que é a pizzaria aqui no Five Nights at the Frights 2 Eu não sei como que é, mas eles colocaram aqui o 87, mas acho que deve ser mais ou menos isso, ok gente? Então bora lá, tem 4 pessoas aqui, que é iniciar o novo jogo, continuar, customizar e também sair do jogo, né mano? Mas bora aqui customizar pra gente ver e opa! Olha, já temos opções aqui ó, aqui é o que? Decorações, né? A gente pode colocar mini puppet, banner de youtuber, nossa mano, da hora! Mas eu vou deixar assim, tá gente? Porque se futuramente um vídeo bater 50 likes, aí eu faço uma live e eu ativo tudo, ok? Pra gente ver qual é a diferença, beleza? E aqui são os gráficos, ok? E o gráfico, gente, ele já está pré-definido, né? Já está no padrão no Ultra Então dá pra perceber que o jogo não é tão pesado Isso eu achei estranho porque o primeiro ele trava quando eu coloco no Ultra Então eu só consegui jogar ele no High, no caso No Ultra ele fica normal aqui no FNAF 2 Sendo que no primeiro ele ficou travando Não sei, porque o 2 era pra estar travando no caso E o primeiro não era pra estar travando Porque o 2 é mais grande do que o primeiro, né? O mapa dele é mais grande no caso, né? Já o primeiro não Mas eu não sei Eu acho que deve ser uma otimização Mas aqui no 2 parece que ele está bem otimizado, ok, gente? Mas bora lá, bora deixar no Ultra mesmo Já está no padrão E é isso, tá, gente? Então bora clicar aqui em Close, né? Pra poder sair E antes de eu começar aqui a jogar, gente É claro, né, gente? Na descrição vai estar minhas redes sociais Ok? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais aí Beleza? E também vai estar os canais parceiros Vai estar o link pra você quiser Baixar o jogo totalmente de graça E também totalmente sem vírus Ok, gente? Eu mesmo verifiquei Não tem vírus Pode confiar em mim, ok? E também, gente Na descrição vai estar o meu servidor de Discord Pra quem quiser entrar lá Pra poder bater papo Jogar comigo em off Qualquer coisa Entra aí no meu servidor de Discord, ok? Compartilhe o meu vídeo, né? Compartilhe o meu vídeo Pra todo mundo ver esse vídeo aqui Porque assim Tem mais engajamento aqui no meu canal E também que é um jogo muito bom E que vocês realmente vão gostar, ok, gente? E agora, já falei tudo, ok, gente? Então, bora lá Sem enrolações Bora começar aqui, então Beleza, gente? Então, bora lá 3, 2, 1 E Play Eita, já clicamos em New Game Opa E agora? Alô? Ih, já começou Caraca Eu sei mais ou menos como que é o jogo, eu acho Caraca, olha como que é os gráficos Caraca, olha como que é os gráficos, mano Caraca, eu tô muito realista Olha aqui Eita, o bode já saiu A caixa não foi repetir Ah, eu vou ter que ficar enxer Nossa 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 Amigo Amigo Beleza Ele saiu O bode tá aqui Nossa, o bode tá chegando, velho E mesmo tentando chegar em seu ofício Agora, do que nós sabemos, isso deveria ser impossível O restaurante deveria ser o lugar mais seguro Na Terra Então, enquanto não pudemos contactar nossos engenheiros A teoria de trabalho é que os robôs nunca foram dado um modo de noite Então, quando se for quieto, eles pensam que estão na sala errada Eu acho que eu não vou ficar com o cara da câmera da Pumpt, tá gente Nossa, a chica, o pera da Pumpt Meu Deus, tá todo mundo aqui Tá Tá Não parece que afeta todas as animatronicas Mas afeta um deles Ah, as far as duas amarras Nós temos uma solução mais fácil Você vê, talvez, há uma pequena glitch no sistema Algo sobre a sua reconhecimento facial não funcionando no escuro Por favor, eles podem automaticamente notificar a polícia Se eles pensam que você é um criminoso Então, hey, nós tínhamos uma cabeça de freddy fazbear Problem solved Você pode colocar ele em qualquer momento E deixar ele em por tanto tempo que você quiser Eventualmente, qualquer coisa que se passasse Vai se passasse Outro lugar Algo mais worth mencionar É meio que o design moderno do bairro Você pode ter percebido que não há portas para você abrir Mas você tem uma luz E por tanto tempo que nenhum dos animatronicos Estão perto do generator O bairro não deveria ficar escuro Ah, eu acho que é isso Você deveria estar golden Veja as luzes Põe o freddy se precisar Põe a caixa de freddy Põe a caixa de freddy Põe uma boa noite Eu vou falar com você amanhã Ele tá tentando entrar na ventilação Saiu Ele tá aqui Ele tá aqui A chica Põe a caixa Põe a caixa de freddy Põe a caixa de freddy Põe a caixa de freddy Essa tenta entrar Vou ter que sair aqui, calma É quanto da manhã? Opa! Ô, Bonnie, velho Quatro da manhã, boa Tá Ó o predão ali, velho Mano, tá tudo Mano, que realista, velho Um cinematógrafo que se mexe ali Opa! Taca, eu tenho como olhar em cima Cinco da manhã Por favor, dá seis Dá seis Nossa, aqui é da hora porque não tem o negócio da bateria, gente É que aqui no canto não dá pra... Mas não tem, gente Não tem a bateria Caraca, eu tô na concentração, mano Literalmente, não tem Não tem o negócio da... Passei Caraca, de primeira Mano, ela acaba a energia Nossa, eu não sabia Será que é por causa aí que eu tava usando muita lanterna? Isso aqui é do Final Fantasy 1, né? Caraca Caraca A pobre tia ali Eu tô vendo ela Caraca Caraca, galera Que sinistro, mano Meu Deus, cara Mano, muito bom isso, cara Eu acho que uma das fangames de FNAF que tão sendo bem mais realista E que tá dando muita continuidade É a Rewritten Porque, cara A do FNAF 1 foi muito bom A do FNAF 2 tá sendo melhor ainda E, mano Tomara que o cara lança também a Rewritten para a FNAF 3 E principalmente para a FNAF 4 Porque também não tem muitas fangames sobre o FNAF 4, hein, galera? Só até o 3 Até o 3 tem FNAFs aí de fangames, né? Eu acho que tem mais fangames de FNAF 1 e 2, mano No 3 eu acho que só tem uma, né? Basicamente Uma ou duas Mas já no FNAF 1 e FNAF 2 tem mais, mano Ah, já no 4 eu acho que não tem nenhuma, eu acho, né? Não sei Mas, galera Bem sinistro mesmo, tá, gente? Bem sinistro Porque, cara Gostei demais Mas é isso, gente Terminamos a primeira noite aqui Do FNAF 3, Rewritten 87 Ok? E como eu falei, gente Bater na meta de 50 likes Você vai estar fazendo sem uma live Tentando zerar Essa foi o Gamer Kick Ok, gente? Não apareceu a barriga de bateria Né? Pra eu poder saber Quanto que eu tinha de bateria Não apareceu Eu acho que eu tenho que equilibrar bem mais A minha lanterna, no caso, né? Na hora de iluminar Mas eu joguei bem Sobre uns ataques de alguns animatronics aí Mas eles começaram bem agressivos já na primeira noite, mano Caraca Mas é isso, gente Terminamos a primeira noite aqui Né? Realmente tô gostando demais dessa fangame aqui De FNAF 3, Rewritten 87 E essa foi a fangame, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Essa foi a fangame De FNAF 3, Rewritten 87 Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa era a fangame que eu queria mostrar pra vocês Jogando aqui A primeira noite Da fangame de FNAF 3, Rewritten 87 Ok, gente? Ela é bem mais realista E bem mais perturbadora Do que a original Do FNAF 2 original Ok, gente? E, cara Ela é bem mais otimizada Então eu recomendo demais Vocês baixarem Porque ela não é tão pesada Ela é bem mais otimizada Do que a do FNAF 1 Porque ela rodou na qualidade No Ultra pra mim Ok? E ainda mais Que ela só é pesada Né? Eu acho que ela custa 1 GB Essa fangame Então ela é mais pesada Do que a FNAF 1 Mas é bom Porque assim Ela é mais otimizada, né? No caso Mas, cara Muito bom mesmo Tô durando demais E, cara Se esse vídeo bater 50 likes Aí eu faço uma live Jogando Essa fangame Ok, gente? Então eu espero realmente Que vocês tenham gostado Dessa fangame Ok? Se vocês gostaram É claro Já deixa aquele seu like Né? Like pra poder Recomendar o canal Também pro YouTube Realmente saber Que você gostou Do meu vídeo Pra poder recomendar Mais destinos como esse Ok? E se você é novo Ou nova Já se inscreve E ativa o sininho De notificações Pra você não perder Nenhum conteúdo Que eu vou estar postando Aqui no meu canal Beleza? Comenta aí embaixo O que você achou Da fangame E também principalmente Do meu vídeo Ok? E compartilha esse vídeo Pra qualquer pessoa Que você conhece Que vai estar ajudando bastante A mim E principalmente Pelo futuro do canal E no link da descrição Vai estar minhas redes sociais Meu cérebro do Discord Canais parceiros O link pra você baixar o jogo Tudo aí na descrição Link na descrição Ok? Agora sim gente Muito obrigado a todos Por assistir aqui O nosso vídeo Ok? E nos vemos no próximo Ok? Até mais Falou E até a próxima Beijo, bonica E fui E falou Tchau Tchau